Abertura Depois da epidemia do veneno verde, trabalhamos duro para estabilizar o país. A divisão estava à beira do colapso. Agentes foram chamados até DC para tentar impedir uma guerra civil. Facções perigosas vagavam pelas ruas e lutavam pelo controle da capital. Hienas, oportunistas que se aproveitam dos fracos e vulneráveis. Exilados, sobreviventes do veneno verde em busca de vingança contra uma sociedade que os abandonou. E os herdeiros, rebeldes e desertores criminosos de guerra. Ao lado de civis corajosos, lutamos para estabilizar DC e tomamos a cidade de volta. Mas não conseguimos derrotar o poder da corrupção. Uma empresa militar conhecida como Pata Negra apareceu e tentou desfazer tudo o que conquistamos. Nós nos defendemos. E com as chances a favor do inimigo, botamos eles para correr. Ainda existem perigos lá fora. Cabe a nós nos lembrar do porquê estamos lutando. A divisão sofreu baixas pesadas na Câmara Municipal. Acreditamos que o ataque foi planejado. O Isaac detectou um composto biológico desconhecido. Atuação rápida e letal. Nunca vimos nada assim até hoje. Nova York pediu apoio a todos os agentes da costa leste. Precisamos ajudá-los. Sei lá o será o nosso ponto de contato. aqui é Cardinal 1. Pedindo permissão para pousar. Cardinal 1 para base, repito. Pedindo permissão para pousar. Agente Lau, precisamos pousar agora. Liberado? Lau, tá ouvindo? Que merda. Precisamos de ter lá. Hora de eliminar Vivian Conley e com sorte chegar um pouco mais perto daquele desgraçado do Kinner. Sabemos que os cremadores mandam patrulhas regulares pelo portão oeste da refinaria deles. Vamos aproveitar a oportunidade para invadir o complexo. Muitos pacificadores morreram porque o Kinner está usando a Conley. Vai atrás dela e faz valer a pena. Boa sorte, agente. Boa sorte, agente. Pois é. Boa sorte, agente. Boa sorte, agente. Boa sorte, agente. Vamos! A divisão se intimidou no complexo. Pode ser um risco de contaminação. Não podemos deixar que nada atrapalhe nossa operação. O óleo alimenta nossa organização e nosso percurso. Pelo visto, a Conley tá bem empenhada no mercado petroleiro. Acho que agora sabe quais botões apertar. Agente, vamos explodir o lugar. A gente vai ter um risco de atraso. O projeto de bloquear o acesso aos túneis, ou logo o lugar vai estar cheio de cremadores. E de quebra, vocês podem entender que a Conley use eles para fugir. Sugiro sabotar tudo o que encontrar da produção de petróleo dos cremadores. Talvez assim a Conley fique irritada e resolva sair do esconderijo dela. Roads, bloque do jeito que pensa. Também estou gostando de você. Bônus de refrigeração detectadas. Me parece mais uma daquelas oportunidades invertíveis, a gente. Acabei de ver a Conley no petroleiro. Ela atravessou a fenda bem no meio. Não para, você está bem na cola dela. A Conley vai ter tempo para escolher o cantinho dela. Não deixa ela te pegar de surpresa. Se a division passar desse ponto, vão comprometer muito o nosso progresso e nos atrasar em meses. Dá para consertar o estrago, mas a ameaça tem que acabar aqui e agora. Nosso trabalho é importante demais. A cidade depende da gente. Acho que ela está ficando desconfortável, a gente. Continua. Pronto. Moleza. Fonte de energia destruída. Torre desativada. Não tem a menor ideia do que o que está fazendo. O caminho que você tomou é comprometedor. Na língua dos vilões, isso quer dizer, você está indo muito bem. Continua. itá na língua dos vilões. Serga E aí na língua dosnicina E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.